Os dedos amputados após uma confusão familiar em Alterosa. A casa também foi incendiada. A polícia está investigando o caso. Olha só. Nas imagens gravadas por testemunhas mostram a casa em chamas. O caso aconteceu na zona rural de Alterosa. Veja a confusão no local. A polícia militar foi acionada após um homem ter dado entrada no pronto-socorro do hospital da cidade. A vítima estava com vários ferimentos e a amputação parcial de dois dedos na mão esquerda. De acordo com a polícia, o homem contou que caminhava pela rua Timóteo de Souza quando foi abordado e agredido por três pessoas, que utilizaram um facão e pedaços de pau no ataque. A vítima contou que os agressores são parentes e ele estaria sendo perseguido. Testemunhas contaram que a briga teria começado depois que o homem ferido teria jogado uma pedra no carro do genro e teria atingido uma criança de cinco anos, que estava no banco da frente do veículo. A vítima foi transferida para o hospital Alzira Velano, em Alfenas. Um caminhão-pipa da prefeitura foi usado para o combate das chamas. Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Alfenas. O caso é investigado. Olha, que tristeza, né? De verdade mesmo. Eu fico triste quando a gente mostra... Falamos agora sobre educação. Vocês perceberam, né? Falamos agora de educação. E nesse momento a gente mostra pessoas de uma briga familiar que teria terminado, culminado em tudo isso que vocês estão vendo. É lamentável. É muito triste.